Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois à sua frente, a toda cidade e lugar onde Ele próprio deveria ir. E disse-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pede ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sandoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que maravilha, né? Primeiro que Jesus manda de dois em dois, né? Dois em dois para dizer que a missão não é só minha e nem sua. A missão é nossa. É nossa. E Jesus está falando também, olha, estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos. Então a gente já sabe também que não é fácil ser de Deus, né? Não é fácil a gente ter uma caminhada de fé. Não é mesmo. Na empresa onde a gente trabalha, dentro da nossa própria casa. Às vezes a gente é até afrontado. Às vezes porque a gente vai na comunidade de fé, vai no culto, vai na missa. Parece que a gente não fica nervoso. A gente fica. É claro que nós temos que controlar os nossos nervos, sem dúvida nenhuma. Mas aí é muito comum alguém da sua própria casa dizer, nossa, está nervoso? Está nervoso? Você não vai na igreja? Como quem vai na igreja não fica nervoso? Ai, meu Deus do céu, né? Ô Jesus, ajuda aí. Ajuda aí. E Jesus está dizendo para nós também, não fica levando muita coisa também não, né? Às vezes na nossa vida a gente vai juntando, juntando, juntando. É muito comum, a pessoa está desempregada, vai no grupo de oração, vai no culto, vai na missa pedir oração, consegue um emprego. Ô meu irmão, faz tempo que eu não vejo você no culto, na missa. O que aconteceu? Ah, rapaz, não tem um tempo mais não. Agora estou trabalhando direto, estou trabalhando feriado, estou trabalhando salto, estou trabalhando domingo. O dinheiro, que tem que ser uma benção para abençoar a sua vida, para abençoar, para trazer comida para você, para dar vestimenta, para você cuidar da sua família. Esse dinheiro está tirando você da presença de Deus, ou não? Você não tem mais tempo para Deus. Parece que quando você não tinha dinheiro, você tinha tempo para Deus. Hoje você tem o seu dinheirinho aí, o seu trabalho, quer trabalhar tanto, quer ganhar tanto, que você já não tem tempo para Deus, não coloca mais Deus na sua vida. Você tirou Deus da sua vida e está colocando dinheiro, dinheiro, fazendo extra, fazendo extra, trabalhando em dois trabalhos, em três trabalhos. Você que tem comércio, não fecha o comércio. E como é que esse dinheiro vai ser abençoado, se você está tirando a presença de Deus da sua vida, da sua família? Eu tenho certeza, se você colocar um espaço, se você não tirar o espaço de Deus, se você não tirar Deus da sua agenda, você vai ser muito mais abençoado do que esse dinheiro que você está ganhando e está tirando Deus da sua presença. É, pense nisso.